manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. Toda terça e quinta a gente faz terapia, a gente vai com você aí no manhã show até as 11 horas da manhã, hoje eu sem Hugo, por enquanto, mas eu vim uniformizar, olha eu tô uniformizada de band hoje Maurício, você viu que bonitinho, ah que gracinha, oi gente bom dia, a gente tá chegando com manhã show até as 11 horas da manhã, te fazendo companhia pelos 90,3 da Band FM, aqui em Poços de Caldas e também no sul de Minas, no leste paulista pra mais de 50 cidades, é muita gente escutando a Band pelo rádio, mas a gente tá ao vivaço também pela TV Plan, canal 47, o HFO 51.1 em HD, a gente tá em lives também no Facebook, tanto no da Band, facebook.com.br, bandfmpocos, e também no da TV Plan, facebook.com.br, tvplanweb. A gente tá no Instagram, arroba bandfmpocos, o meu é o Laura Tassinário, o Hugo é o Fala Ougão, mas já já ele chega aqui e faz o jabá dele por conta. E a gente tá no WhatsApp, o WhatsApp, o telefone não chegou aqui pra mim até agora, mas a gente tá no WhatsApp, 359979, ai Maurício, peguei, não, peguei, peguei sim, o que interessa peguei, 99795825 é o telefone que você participa durante toda a semana aqui na manhã show, porque na sexta-feira tem sorteio, gente, cadê minha voz? Eu não sei cadê, Maurício, perdi ela ontem, não consegui encontrar até agora. Cachançada, que horror! E aí, gente, como passaram de segunda-feira, como é que começou a semana? Agora a gente já tá no embalo, né? A gente vai que vai, reza a lenda que chega a frente fria de novo essa semana, ai Brasil, quem que aguenta? A gente não aguenta mais. Hoje é terça-feira, hoje é dia de batalha, aqui no manhã show. Eu vou esperar o Hugo chegar, porque sem Hugo não tem como a gente anunciar a batalha, né? Não tem graça nenhuma. Tá dormindo, Maurício? É? Cadê ele? Já passou a linda, não? Não? Eu já começo dando um recadinho pra você da Ortop Trauma, porque hoje é dia de batalha e um de nós dois, ou eu, ou o Hugo, vamos sair nocauteado desse ringue, hein? E na Ortop Trauma você cura aquela sua dor que não passa, porque o doutor Edmilson é um especialista com ampla experiência em cirurgia de ombro, cotovelo, cirurgia de quadril e terapia por ondas de choque. A Ortop Trauma é especialista em ortopedia e chegou aqui em postos com aquela qualidade e excelência que antes a gente precisava sair daqui pra encontrar, agora não precisa mais. E olha que bacana, na Ortop você também conta com atendimento personalizado em psicoterapia com a psicóloga Maria Célia. Agende o seu atendimento pelo 35 31 14 5 7 4 4 ou 9 9 7 7 9 0 0 0 5. O endereço da Ortop Trauma é Rua Piauí 340 aqui no Centro de Poços. Eu acho que eu vou ter que dar uma notícia aqui e aí dar o que Maurício? Larga a mão de ser indecente, cara, logo cedo você falando besteira. Gente, olha só uma notícia muito controversa e eu acho que é com base nisso que a gente vai fazer o programa de... Ah, fala nisso, deixa eu falar que hoje no segundo tempo do Manhã Show a gente tem entrevista com a Maura, ela é médica veterinária e vem falar pra gente aí do mês do cachorro louco. A gente tá em agosto, né? Agosto o mês que tem 365 dias e durante todo esse mês é um mês de conscientização da raiva animal. Doutora Maura vem, fala pra gente sobre o mês de agosto e também sobre os cuidados com os pets nesse frio que tá fazendo, como preparar também pra chegada já já do calor, né? A gente fica por dentro de todas as informações do mundo pet na segunda hora do Manhã Show. Gente, olha isso, que bizarro. A pandemia acelerou o futuro do mercado de trabalho, pra algumas coisas, pra outras nem tanto. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, nos próximos cinco anos a transformação tecnológica deve eliminar 85 milhões de empregos pra automação, mas 97 milhões de novas vagas vão ser criadas. Em São Paulo, dois garçons robôs têm chamado a atenção da clientela. Um deles faz de tudo sem a presença humana em um quiosque dentro de um shopping e o outro em um restaurante. A M, que é um robô que veio do Japão, ela atua como garçonete. Aí eu te pergunto, como funciona a vida sem o garçom, aquele parça que ajuda a gente, que a gente conhece pelo nome e que muitas vezes conhece a gente pelo nome também? Hoje é dia do garçom, gente. É por isso que eu tô falando dos garçons robôs, que eu acho que a gente não tá preparado pra esse tipo de informação de jeito nenhum. O empregado de mesa, o garçom do francês, né, é o rapaz, é o profissional da área de restaurantes que trabalha em bares também, servindo comida e bebida aos clientes. Em alguns países o salário provém majoritariamente de gorjetas. O nome também é usado pra descrever um corte de cabelo usado por mulheres nos anos 20, viu, Maurício? Ai, 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 o que seria de nós sem vocês, garçons? Inclusive, a gente manda um abraço pra todos os garçons que conhecem a gente, que já viram a gente pagando cada mico por aí nos bares da vida, né? Maurício Peral. Bebendo, caindo e levantando. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá, no Brasil e em alguns outros países do Ocidente e do Oriente Médio, é bem habitual que os clientes deem uma gratificação para o servidor, o seu garçom, após uma refeição ou após ali a sua confraternização. 15% é considerado normal nos Estados Unidos, um pequeno aumento pra 30% no Canadá e na Áustria, dependendo aí da qualidade do serviço dos garçons. No Brasil, é comum os clientes oferecerem 10% para os profissionais da área. Em algumas situações, a taxa de serviço, também chamada de gratificação, é inclusa já na conta e obrigatoriamente deve ser paga ao restaurante. Alguns, inclusive a gente sabe que nem repassa esses 10% para os garçons, né, Maurício? É, não dá. Em Portugal não tem obrigatoriedade de o cliente dar gorjeta, nem é esperado, né, que o garçom vá recebê-la. Mas, gente, a gente gosta de vocês, garçons. E hoje a gente faz o programa todinho baseado em vocês. E já fica aqui o nosso manifesto, né, Maurício Beraldo? Contra os garçons robôs. Porque a gente gosta de você, garçom de carne e osso. O garçom que às vezes dá aquela caprichada na dose. Aquele que já viu o povo passando mal na balada, né? E tem até trilha sonora hoje e a batalha também vai ser baseada no dia dos garçons. Parabéns pra todos vocês. O Manhã Show faz um intervalinho e já, já a gente tá de volta. Mas preste atenção, por favor. Manhã Show. Band FM. Band FM. Band FM. 999795825. Sexta-feira é dia de sorteios. Aqui na Band. Tá valendo um kit da Band FM com sacola, tem lixo car, tem adesivo, CD, DVD, um copo maravilhoso. E também tá valendo um almoço lá da cantina da Lenice. Que por falar nisso, já recebemos o cardápio. Daqui a pouco a gente passa pra você. Então, 359-9979-5825. Você participa durante toda a semana. E sexta-feira tem sorteio. Vou falar pra você da The Vessel, que chegou pra fazer a sua melhor versão. Você homem, bem vestido, maravilhoso. A The Vessel é a mais nova loja de moda masculina aqui em Poços, com marcas incríveis pra grandes homens. Tem Elos, Aramis, Ogoshi, New Balance, Acostamento. Seja a sua melhor versão, seja a The Vessel. A loja fica na rua Cis Figueiredo, 1194. Passa lá pra tomar um café com o pessoal, com a Fernanda. Ou uma cervejinha também. E conhecer aí o conceito da The Vessel. Uma loja moderna, jovem, maravilhosa. Tem tudo pra você. E pra novidades, você pode seguir o Instagram também, arroba The Vessel.store. Maravilhosa The Vessel pra homens finos, refinados e maravilhosos. Você é nosso ouvinte, né? Da Band FM. Ô gente, reza a lenda que vai chegar frente fria de novo, viu? Reza a lenda que, depois de registrar recorde de temperatura baixa em julho, o inverno abrandou agora no começo de agosto. Portanto, já podemos esperar aí uma nova massa de ar polar que tá vindo da direção sul do Brasil. E deve causar um frio, porém menos intenso, né? Só que mais duradouro a partir de amanhã no Rio Grande do Sul. E aí se alastrar pelo país no decorrer da semana. Segundo previsões, a frente fria vai proporcionar uma queda brusca nas temperaturas e deve trazer chuva e ventos fortes para os estados do sul. A previsão é de que, semanas após neve e geadas, Santa Catarina e Paraná percebam a volta do frio típico de inverno a partir de quarta-feira, dia 11, amanhã. São Paulo, por outro lado, deve registrar o maior frio dos próximos dias na quinta-feira, dia 12. No entanto, não são esperadas temperaturas tão baixas como aquelas do finalzinho de julho que congelou todo mundo, né? Frozen se instalou aqui no sul de Minas e lá em São Paulo também. Teve recordes, né? Em julho. E agora a gente vai esperar aí uma estabilidade com mínima de 10 graus e um frio até sexta-feira, dia 20. E segundo o Climatempo, sexta-feira, dia 20, vai ser um dia ensolarado e com máxima de 32 graus. Não tem corpo que aguenta, né? Essas mudanças bruscas de temperatura. Rio de Janeiro, é esperado que mudanças meteorológicas tragam não apenas queda de temperatura, como também chuvas. Fortes chuvas de quarta até sexta, que antecede aí o sábado, dia 14, em que as temperaturas mínimas devem subir de 15 para 21 graus. BH, por outro lado, o tempo deve se manter seco, com temperaturas que variam entre 13 e 27 graus. Olha a variação. nos próximos 15 dias. As previsões para a semana aí você acompanha durante todos os dias aqui no Manhã Show. A gente vai passando tudo para você ficar informado, mas então já pode esperar que vai ter frio quinta e sexta-feira aqui em Poço de Caldas. Se o frio chega em São Paulo na quinta, podemos esperar o frio aqui na sexta-feira e final de semana mais friozinho em todo o Brasil. Credo, gente, a gente achando aqui a maior esperança que o verão já estava começando, eu quero saber onde está Hugo Tupá, Maurício Peraldo. Onde está o Hugo? Vou ter que buscá-lo para a gente poder anunciar a batalha dessa terça-feira. Já estamos em desvantagem. A minha? Ah, finalmente, Hugo. Acelera o passo aí, não tem tempo para brincadeira, não. Chegou, menino! Fala, Hugo Tupá. Bom dia, povo. Oi, né? Bom dia, ouvintes, telespectadores. Bom dia, Maurício. Muita gente deve estar pensando. Onde estava o Hugo? O Hugo está atrasado. Não é atrasou. Não tem compromisso com o trabalho. Não, 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 não. Não tem nada disso. Eu estava trabalhando, viu, Laura? Você estava me atrapalhando. Me atrapalhando? Hoje é dia de batalha, era um dia que você não podia chegar atrasado. Eu já devia ter anunciado a minha música antes, para eu já ter uma vantagem sobre você. Ah, é mesmo? É. Então, ó, é o seguinte, vamos ter que reclamar com a diretoria. É, não deu certo, essa empreitada não ficou boa. Não ficou boa, né? Não deu certo. Ficou... Ficou desconexo. Horrível, péssimo. Mas me fala, o que está acontecendo nesse programa? Hoje é dia do garçom. Hoje é dia do garçom. Por isso está tocando essa música do garçom aí. Hoje é dia daquele cara que já viu a gente pagando mico na balada, já viu muita gente passando mal, já viu gente dando bacharia. Aquele que passa raiva conosco. Aquele que passa raiva. Aquele que a gente tenta dar uma ajudinha ali com as gorjetas. Aquele que em um certo momento vira nosso brother. Que a gente conhece por nome, sobrenome e endereço. Aquele que em um certo momento vira o nosso Tinder. Vira! Porque ele vai entregar o número para a pessoa. Aquele que é o caminho entre você e o músico que está tocando no bar, né? Com o seu pedido de música. Entrega para o músico. É, desse jeito. O guardanapo. E os músicos geralmente não gostam. Não. Eles falam que gostam, mas não gostam. Mas a gente faz toda vez e daí... E sempre tem um que pede para tocar Raul. Mas hoje o foco são os garçons. Você sabe que em São Paulo já tem dois garçons robôs. O que você acha dessa história? Já tem? Tem. Um em um shopping e outro em um restaurante. Olha, Laura. Como é que a gente fica sem? É a tendência. Não, não pode ser, gente. Como que a gente fica sem o calor humano do garçom? Não, sim. O garçom, às vezes, ele é até psicólogo. Pela parte da humanidade, pela parte sentimental, a gente precisa dos garçons. Sim. E são empregos para eles também? Ah, não. As vagas de emprego vão ser criadas em outros setores. Mas eu quero falar especificamente dos garçons. Eu me recuso. Sobre o sujeito garçom. É. A gente gosta deles. Pessoa física. Porque é uma ideia. Um chorinho, um chorinho. Ô, faça favor. Dá aquela caprichada na dose ali. Aí tira o dosador e dá aquela chapiscada dentro do corpo direto. Porque o robô vai ser milimetralmente calculado. Vai ser metódico. É, a dose tem que ser 10 ml. Vai ser 10 ml. É. O garçom já coloca 12. Aí, a importância de um garçom. Gente finíssima. Sim, Laurinha. Olha, sabe que você estava comigo também? O WhatsApp da Band, viu? Ah, pois é. Eu estava sem nada aqui, na verdade. Sem você, sem o WhatsApp. Sem nada. Horrível, gente. Isso, Laura, é bom pra você perceber que você sente falta de mim. Mas eu sinto falta de você. Eu te chamei umas 4, 5 vezes aqui. Eu sou maltratado nesta rádio por todos. Eu fui ali na porta te olhar e falar, cara, cadê tu? Eu sou maltratado nesta rádio por todos. Mentira. Larga a mão de ser fresco. Mas já viu aquele ditado, Maurício, que o ser humano só dá valor quando perde? Foi isso. Você me perdeu no primeiro bloco. É. Aí, ó. Viu? Que fique o recado aí pras demais pessoas. Principalmente na nossa redação. Não foi bom, o Hugo, ele é necessário. Ele é tipo um garçom pra gente. A gente precisa dele. Aí, Laurinha. Gostei. Hugo, você já escolheu a sua música do Batalha? Do Garçom? Vai ser uma música sobre garçom. Garçom, bar, ali, todo o ambiente dos garçons, né? Eu já escolhi, mas a gente vai lançar ela no próximo bloco. Pode ser? Aí não vai nem ter tempo de batalha. Como é que vai ser isso? Não, mas é porque... Não, tem que passar pro Maurício ali e tudo mais. Entendi, entendi. Eu tô querendo dizer. Vamos fazer o seguinte. Vamos agilizar esse bloco, então. Que aí, no outro, a gente lança a nossa batalha. Pode ser. Pode ser, Maurício? Que aí a gente coloca a ordem nesse lugar aqui. Que tal caos? A gente tira a bagunça dessa terça-feira aqui. Você pode... Ah, não gostei. Horrível, péssimo. Você está com olhares raivosos, Laura. Você pode tirar isso de você. Respira. Você que está com seu nariz aí com curativos. Nossa, gente. Eu tô igual uma múmia. Tô de enganada. Uma rinozinha. Eu não tenho ofício. A segunda sessão. Bem alta fazer uma rino, né? O pessoal dá uma corrigida. Olha, gente, bora lá. No nariz. Isso aí, gente. Tá muito bom. E olha, quem quiser corrigir o carro, é só ir lá na oficina Delay. Tem lugar, isso aí. E olha, há mais de 30 anos em Poços de Caldas, a oficina Delay conta com uma equipe especializada e atendimento diferenciado para o seu veículo. Lá eles trabalham com carros de marcas nacionais importados, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, suspensão, tudo o que seu carro precisa e merece. E lá, Laurinha, eles aceitam todos os tipos de cartões e até vale card. Então, corra, faça um orçamento e não deixe de conferir as condições especiais que eles prepararam para vocês. Oficina Delay, rua Senador Saudado Filho, 835 Jardim Country Club, Zona Oeste de Poços. Tem o telefone também, 3714-3299, 35, 3714-3299, oficina Delay, o lugar certo para cuidar do seu veículo. Até já, com o anúncio do Batalha. É isso aí, vamos de música, intervalo. Já, já. Band FM. É show. É Band FM. As óbvias, São Paulo joga em Corumba, valendo uma vaga na semifinal da Libertadores. Porque São Paulo adora, né? Olha, Laura, hoje é o primeiro jogo, né? É aquele confronto que a gente chama de aquele confronto de 180 minutos, né? Dois jogos de 90, só que o primeiro confronto define muita coisa. É, e você sabe que o São Paulo e o Palmeiras já se enfrentaram oito vezes. O São Paulo ganhou todas na Libertadores. O São Paulo saiu vencedor seis vezes e empatou as outras duas. Pois é, o Palmeiras ainda, o Palmeiras não tem um bom retrospecto contra o São Paulo aí na Libertadores, principalmente em mata-matas. Só que tabus são feitos pra serem quebrados. Tabu de 47 anos, isso aí vem desde 1974, Hugo. É um tabu de muito tempo, Laurinha. Tabu de muito tempo, São Paulo. Aí você acha que hoje, 2021, no meio de uma pandemia, vocês vão reverter a situação? Não, mas uma hora a gente vai ganhar. Eu só não sei se é hoje, se é no jogo da semana que vem, no jogo de volta. Mas enfim, duas ótimas equipes. Veja o São Paulo. Hoje, hein? Com 51% ali, né, tipo, colocasse... Eu acho que os times estão bem iguais, mas o São Paulo eu coloco com 1% a mais, principalmente por estar jogando em casa e que é um time que sabe jogar contra o Palmeiras. A gente viu isso aí nos últimos jogos do Campeonato Paulista e até no jogo da semana passada pelo Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo foi muito melhor. O Palmeiras tem um elenco melhor, né? Mas o São Paulo é um time de muita tradição na Libertadores, principalmente se tiver a volta do Daniel Alves. Enfim, será um jogaço, viu, Laura? Hoje é aquele dia que meu pai vai perder os poucos cabelos que lhe restam. Seu pai é São Paulino. São Paulino, roxo. São Paulino. Doente. O que é, precisamente, São Paulino. Tem muitos São Paulinos. Nossos ouvintes, muitos São Paulinos, hein? Galerinha, hoje é nóis, hein? Mas, ô Laura, claro que eu vou estar na torcida pelo meu time. Claro que eu quero que meu time faça uma boa partida. Mas se eu pudesse palpitar, né? Eu jogaria um placar de empate pra esse jogo. Empate? Isso. Um a um. Talvez um zero a zero com os dois times, às vezes com um pouco de medo de atacar e tomar gol, assim como foi um pouco no Paulista. Eu acho que fica um a zero pro São Paulo. Um a zero pro São Paulo. Tá bom. Eu vou no um a um. Um a um? Um a um. Tá bom. Fechou? Fechou. É um bolão sem valer nada, só que na... É um bolão só que... É um palpite, Maurício. Maurício não entende nada, mas é um palpite. Não é um palpite. Falou que o Corinthians vai ganhar. Ixi. Então, acho que ele já perdeu um palpite. Você sabe que uma das pessoas responsáveis por tocar fogo na estátua do Borba Gato é o corintiano, né? Ah, é? E ele se entregou hoje pra polícia. Pra polícia. Ih, esses corintianos. Tá em todos os sites de notícias do mundo. Esses corintianos. Ó, vamos anunciar a batalha pra eu poder fazer o giro de notícias ao meio. Vamos lá, vamos lá. O público tá esperando a nossa batalha musical. É isso. Hoje tem batalha terça-feira. Pode colocar a música do rock aí. Isso. Ó, hoje é dia do... Hoje entra... Garçom. Hoje é dia do garçom. Vocês, nossos friends. E Laurinha, nós temos música sobre... Garçons. Isso aí. Vamos lá, música um. É a minha. É a sua. Pode colocar pra gente, Maurício. Tira essa lata. Joga fora, garçom. Você foi de Zeneto. Você apelou. Zeneto e Cristiano. Cera de água. Zeneto e Cristiano. É a apelação. Mas ok. Ai, ai, ai. Ah, Maurício. Se o pessoal gostou da sua música... Vota na música um. Ou manda aí, Zeneto e Cristiano, Cadeira de Aço. É, Cadeira de Aço. Vota na música da Laura. Vota na música da Laura. É, Laura. Vamos lá, música dois agora que é a minha. Garçom só com o DVD. Aô! Essa boba me faz sofrer. 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 Ah! Esse jeito você me desmou. Quem é? Quem não é? Quem não é? Ah, o 10%. Maiara e Maraíza, Laura. Pode ir. Fui pro lado da mulherada. Sabe que aqui no Brasil é 10%. Mas que a Áustria, eles chegam a ter 30% de gorjeta. Os garçom. Você tá maluco. Tô falando sério. Então é bom ser garçom nesses lugares aí. E coitado de quem consome. Pois é. Então tá feita aí a nossa batalha. Tá lançada a nossa batalha. Se você gostou da música da Laura, você vota a música um. Música da Laura. Se você gostou da minha, bota a música dois. Ou música do Hugo, Maiara e Maraíza. A música mais votada toca inteira no final do programa. Isso aí. A gente vai colocar no Instagram também. Já, já. E você pode botar lá nas inquietezinhas. Clica se música um ou música dois. Fechou, Laura? Show de bola. Agora você tá mais aliviada. Agora eu tô. Já coloquei aí pra jogo as nossas músicas. Nosso enfrentamento. O primeiro enfrentamento meu e de Hugo Tupá do dia. O outro é às nove e meia da noite. Aham. Mas por enquanto a gente fica por aqui mesmo, né, Hugo? Ó, o Louro, meu amigo Marcelo Louro, tá falando aqui. O Gão tá tremendo mesmo em São Paulo. O Hugo tá com medo. E ele ficou com medo do Zé Neto Cristiano aqui também. Laura, eu posso ser sincero pra você? O único time que me dá medo, mas o medo que eu tenho é, por causa que é uma derrota do Ida. É o PSG. Por causa de rivalidade. É o Corinthians. Entendi. Nos outros times eu não tenho medo não. Respeito. Sou imparcial. Tenho que falar a verdade. Corinthians. Corinthians. Sabe por quê? Desde quando você é Corinthians? O bicho pega, o pau quebra. Ah, sim. Independente da fase que o time tiver, perder de um a zero pro Corinthians pra mim é o fim do mundo. Nossa senhora. Então eu tenho medo de perder pro Corinthians. Mas isso geralmente não tá acontecendo. Então ando em paz, sem medos, sorrindo à toa. Ok, Laurinha? Vamos fazer um girinho aí? Giro de notícias, vamos lá. Brasil registrou ontem 237 novas mortes por Covid-19, elevando o total pra 563.707 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes completa 10 dias abaixo de mil. Os dados são obtidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias Estaduais de Saúde sobre a situação da pandemia no Brasil. Às segundas-feiras, o número de mortes costuma ser mais baixo devido ao represamento dos dados que acontecem aos finais de semana. Em média, 907 pessoas morreram nos últimos sete dias pela doença, o que representa uma queda de menos 17% na comparação com 14 dias atrás. O índice está abaixo de mil desde o dia 31 de julho e na última semana chegou a cair por dois dias pra baixo de 900. Em 2021, esse número ficou acima de mil durante 191 dias seguidos, enquanto em 2020, o tempo máximo foi de 31 dias. Falar de vacinação? Vamos lá. Ah não, vamos dar uma outra marca aí pra vocês, pra vocês terem uma base. Em julho desse ano, 31% dos municípios brasileiros não registraram morte por Covid-19, o maior número dos últimos cinco meses. O levantamento foi feito aí usando dados tabulados pelo pesquisador Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa. Eles analisaram 1.750 cidades sem notificação de óbitos no último mês, um aumento de 35% em relação às 1.293 de junho. É o maior número desde fevereiro, quando 2.202 municípios registraram zero mortes. Mas é porque também não tava naquele pico, né, que a gente teve ali, abril, maio, junho, que foram, acho que, os piores meses dessa pandemia. 1.750 cidades sem notificação de óbitos no último mês, um aumento de 35%. Então, a gente fica bem contente com esses dados, né, os dados mostram que 63% dos municípios registraram queda na média diária de mortes por Covid-19 em julho, quando comparado a junho, é o maior percentual desde o início da pandemia. Ao todo, 3.483 cidades brasileiras tiveram redução na média diária de óbitos no último mês em relação a junho. A gente já fica bem mais aliviado, né, a gente vê também os números reduzindo até aqui em Poços, mas ainda continuam morrendo pessoas e a gente continua atento pra essa situação de pandemia aqui em Poços, viu? O pessoal não pode confundir, né, Laura, o pessoal tem que lembrar que são vidas e não números. Sim, exatamente. A gente fala dos números porque os números realmente estão mostrando essa melhora, mas a gente não pode esquecer que não são só os números, né, são as pessoas. Isso. E mostrando que a vacina é totalmente importante, né, Laura? E ó, a vacina anti-Covid da Pfizer-BioNTech funciona com as novas variantes do coronavírus em circulação e ainda não precisa ser adaptada. Garantiu o CEO da BioNTech, o Gurcharim, nessa segunda-feira e defendeu o reforço de uma terceira dose. Ele disse que é possível que nos próximos 6 a 12 meses surja uma variante que demande uma adaptação da vacina, mas ainda não é o caso. A vacina está funcionando muito bem e que tomar uma decisão agora pode se provar errado se em 3 ou 6 meses houver uma outra variante dominante. Segundo ele, essa mudança deve ser feita apenas se a vacina existente não for eficaz ou não tiver o melhor desempenho. Por enquanto, sabe-se que um reforço com a fórmula de base é suficiente. E ele ainda continuou dizendo que a melhor abordagem para lidar com essa situação é continuar com uma dose de reforço. No início de julho, a Pfizer e a BioNTech anunciaram resultados promissores com teste com uma terceira dose e pretendiam solicitar autorização para administrá-la já nos Estados Unidos e na Europa. As declarações do Gurcharim foram dadas durante a apresentação dos resultados financeiros da BioNTech no segundo trimestre. Deve ter faturado pra caramba, né? Sem dúvidas. É, eles registraram 7,3 bilhões de euros, em torno de 8,5 bilhões de reais. Faturamento contra 69,4 milhões de euros no mesmo período de 2020, antes de terminar a vacina da Covid-19. Falar em vacinação aqui em Poços, a vacinação segue hoje, terça-feira, dia 10 do 8, para pessoas que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca até o dia 18 de maio. A vacinação por idade continua interrompida, aguardando a chegada de novas doses. Por enquanto, apenas a segunda dose da vacina da AstraZeneca vai ser administrada. Onde? Drive-thru e atendimento a pé no Complexo Cultural da Urca, das 8 às 17. Nas UBS Regional Leste, no Estância São José. Regional Sul, no São Sebastião. O BS Jardim Country Club. E no PSF Parque Esperança 2, o atendimento é das 8 às 15 horas. Lembrando de levar um comprovante de residência, a carteirinha de vacinação, onde está lá a data da sua primeira dose e a indicação da data da segunda dose. E um documento de identidade, pode ser o seu CPF, seu RG, a carteira do SUS. Enfim, levar sempre o comprovante de endereço. Boa, Laurinha. Ontem foi até quem tinha tomado a primeira dose até o dia 17 de maio. Hoje, dia 18 de maio. Um dia a mais, dia 18. Isso aí, Laurinha. A gente está aguardando mais vacinas para a gente prosseguir na... A vacinação por idade parou. O pessoal de 34, a gente continua aguardando aí. Qualquer informação, a gente já passa para vocês. É, o Romeuzeira prometeu para a gente aí vacinação em agosto até quem tem 25 anos de idade. Eu estou aguardando, hein, Romeu? Agosto está passando. Não gosto de quem mente, não, hein? Ó, por falar em Covid, vacinas... Deixa eu falar para você do Laboratório de Análises Clínicas Biolab, porque lá você faz o teste antígeno Covid-19 por apenas 90 reais. E o resultado sai em uma hora. E se você não quer sair de casa para coletar, a equipe Biolab vai até você, não só aqui em Poços, como também na região. Sinta-se seguro com a Biolab. Chame a equipe pelo WhatsApp 359-9860-7486. Ou pode passar lá na Avenida Jaçanã, Musa dos Santos 335, no Conjunto Habitacional. O Laboratório Biolab segue todos os protocolos de segurança para tornar o seu exame aí bem tranquilo e seguro. Show de bola. Laurinha, a parada é a seguinte, o pessoal já está voltando da nossa batalha. Eu acho que para a gente sair para o intervalo... Vamos lembrar o pessoal, né? A gente tem que lembrar o pessoal, tá bom? Porque hoje é dia do garçom e a nossa batalha, ela tem a ver com os garçons. Ai, vocês. Vamos relembrar então, música de Laura Tassinari. Coloca para a gente um trechinho aí para a gente, Maurício, please, né? Se assim ferro já vai bebendo, cada copo americano enganava o meu sofrimento. Cadê a guiaço? Essa é muito boa. Serve, Cristiano. Tem grandes histórias com essa música. Estava indo tudo bem, até ver o nome da pessoa escrita na lata de Coca-Cola. É, aí deu ruim. Aí o trem desandou. Isso. Quem não gosta de Coca-Cola é o Cristiano. Tá bom, vai. Ronaldo, né? Isso. Agora vamos lá. Música 2, a minha. Vai lá. Música 2, a minha. Música 2, a minha. Música 2, a minha. Música 2, a minha. Cada dose cai na conta e o 100% aumenta. E o 10% aumenta. E o 10% aumenta. E o coração não aumenta. E o 10% aumenta. E o Goiás. E os 10% aumenta. Olha, olha, Laura. Oh, vontade de beber. Duas duplas que gravaram aí o novo DVD do Douglas Vinícius. Com Douglas e Vinícius. Coincidentemente. Mas é isso, você pode votar no WhatsApp, na Música 1 ou na Música 2. Qual que é o Zap, Laura? 35-99-79-5825. Você pode votar também pelo Instagram. O Hugo acabou de fazer o post aí pra gente. Corre lá. Eu vi que eu fiz um trampo de design aqui. Maravilhoso. Eu vi, eu vi uma notícia e tudo mais. Aqui, durante o giro, o Hugo tava mexendo com as habilidades dele. É isso aí, Laurinha. 9h57, você vota. Vota. Na sua música preferida. Mas votada a gente toca inteira no final do programa de hoje. Olha, a gente vai de música. Agora você vai curtir a música da semana. Isso aí. Guilherme Benuto. A louca do rolê. Louca do rolê. É Romarcos e Vinícius. Romarcos e Vinícius. Nada a ver com Guilherme Benuto. Que doideira. A gente precisa anotar, deixar um papelzinho aqui. Ah, é pior é que tem aqui, né? Tem aí, tem aí. Aqui, ó. Ah, tá. Guilherme Benuto. Marcos e Vinícius, louca do rolê. Saiba que o meu campeão, você vai fazer a foto. Hoje vai se casar. Manhã, show Band FM. É show. É Band FM. No Facebook.com barra TV Plão Web, página da TV Plão e também no Facebook.com barra Band FM Pocos, página da Band aqui de Poços de Caldas. Tem site. O pessoal pode escutar a gente pelo bandfmpocos.com.br. Isso. Laura. Pode ir lá no Instagram também, arroba Band FM Pocos e botar lá na Música 1, que é a melhor, né? Olha, gostaria de dizer aqui, ó. Duas novidades. A primeira é que em breve teremos sorteios de pizzas aqui no programa. Mentira. Acabei de ter essa informação. É verdade. É verdade que eu fiquei sabendo disso também quando eu quis buscar a minha pizza. Chegou aqui no ponto aqui, ó. Chegou? Vai ter sorteio de pizza. Maravilhoso. Então o pessoal participa. E temos o cardápio lá da Cantina da Lenice. Que é maravilhoso. Da cidade, né? O pessoal que encontra de segunda a sábado uma grande variedade aí em pratos quentes. Tem saladas, tem pudim. E hoje com trilha sonora, hein, Hugo? Hoje com trilha sonora, ó. É essa. É. Por que essa trilha, Hugo? Vamos contar pro pessoal quem está completando. Hoje é aniversário de um cara sensacional. Um cara que ensinou muitas coisas pra muita gente. Isso. A pessoa que incentivou e colaborou com o sucesso do melhor restaurante dessa cidade. Exatamente. E o chope gelado. Ah, e junto com uma porção de pastelzinho. E na canega do São Paulo ainda. Ah, perfeito. Aí fechou. Professor Alexandre. Parabéns, professor. Parabéns, professor Alexandre. Hoje é dia da fera, hoje é dia do homem. Parabéns. É isso aí. Hoje é dia do garçom. Então? Combinou pra você ver. Combinou. Combinou. Garçom, choppinho, aniversário do professor Alexandre. Exato, Laurinho. Vamos lá então ao cardápio, olha. Cardápio de comemoração do professor. Eu já vi, Tamara. Arroz, arroz integral. Arroz integral, feijão, feijão tropeiro, almôndegas ao molho, panceta assada, frango empanado na farinha oriental, linguiça cebolada, macarronada com queijo, pastezinhos, batatas fritas, legumes refogados, buffet de salada, pudim e doces variáveis. E claro que tem o professor pra você dar um abraço nele e desejar um feliz aniversário. Anota o endereço da cantina, rua João de Paroles, quinhentos e dezessete, Jardim Country Club, Zona Oeste de Poços. Você pode pedir também seu marmitex pelo telefone. Três, sete, um, quatro, quarenta, oitenta e seis. Ou pelo WhatsApp. Nove, nove, um, quarenta e quatro, trinta e oito, quarenta. Lá na cantina você encontra, ali início, o professor Simplicidade, Qualidade e Preço Justo. Comida mais saborosa dessa cidade todinha. É isso aí, estão pedindo pra tocar Zé Ramalho aí pro professor, pessoal. Zé Ramalho? Zé Ramalho. Ah, pro professor. É. O professor tá pedindo Zé Ramalho. Ah, então, pediu é ordem. A gente toca. É. Não dá pra tocar agora cedo, toca tarde. Fechou? Mas temos entrevista no programa dessa terça-feira. Ah, hoje eu falei que o cardápio tava Mara, mas Mara também que tá aqui do meu lado. Mara Adriano, ela é veterinária. É Maura. Maura. Isso. Mas tá bom, tá tudo certo. Quase que deu certo a sua piada. É Mara de Maravilhoso. E aí, Maura? Bom dia, Maura. Bom dia. Dia 10 de agosto. É a partir de agora que o trem começa a desandar, né? É, não. A partir de agora ele vai durar 10 anos, né? Por quê? Porque demora demais, né, gente? Agosto é assim, gente. Agosto é isso aí mesmo. Agosto demora a vida toda, né? Não termina. Chega no dia 15, a gente já tá falido pra setembro e outubro também, né? Não, todo mês a gente já está falido, né? Mas agosto... Verdade. A Laura não. Eu sim. A Laura não. Eu sim. Ela é rica. A Laura falida ou Maurício? Ela é rica, né? Ela é rica. Ela é super falida. Eu sou uma pessoa que tem dois empregos, sabe? Ah, então tá melhor do que veterinário. Veterinário tem quatro empregos. Não, eu saio daqui e vou pra um outro sem hora pra terminar. A veterinária, vocês mexem com coisas boas, que são os nossos amiguinhos. A gente mexe com muita coisa boa. É. A gente não. A gente tem que aguentar pessoas. Ah, mas a gente aguenta pessoas também. Mas é muito bem. O cachorro não vai sozinho. O cachorro não vai sozinho, né? O cachorro não vai sozinho, né? O duro do pet é que às vezes o dono tá junto. Ele tem um intermediário pra contar. E se o dono mente, a gente já sabe, né? Você sabe que a gente sabe. Quando o dono mente, a gente sabe. Dá pra saber? Dá pra saber. Gente, a gente é psicólogo. A gente é investigador criminal. Ô, Maura, só de olhar na carinha dos pets, vocês já sabem o que tá acontecendo ali? Sim. Muitas das vezes, sim. À medida que a gente vai tendo experiência, a gente já sabe. É igual aquela... Tem situações, tem doenças que o animal chega. A gente sabe se aconteceu ontem. A gente sabe se aconteceu ontem. Mas tem doença que a gente sabe que tá ali uns dois anos. A gente sabe que ele vem comendo borda de pizza há muito tempo. Há muito tempo. Viu, pai? Foi lá na cantina do Araújo. Foi lá na cantina da Lenice, comprou um pastelzinho. Foi lá na cantina da Lenice. Ficou comendo um pedacinho de pastelzinho. Tomou até cerveja. Nossa, será? Minha gol, né? Molhou a patinha. Se cair cerveja no chão, ela toma. Mentira. É verdade. Mas você sabe que tem cerveja pra cachorro, né? Ela não gosta de cerveja pra cachorro. Sabia? De sugo. Tem. Chama cão lourado. Cão lourado. É verdade. Tem várias. Ela tem sabor carne. Sabor de frango. Você sabe que veterinário em pet shop prova a ração, né? Eu provo os petistas do meu cachorro também. Você prova, Maura? Ué, eu provo, né? Eu trabalhei um tempo num pet shop aqui responsável técnico. As meninas chegavam com rações novas e a gente provava. É que eles têm que saber se a ração é palatável ou não. Mas você sabe que a tecnologia de inspeção da ração, a fabricação dela é igual como se fosse um alimento normal. Mas o jeito que eles vão sentir o gosto é totalmente diferente do jeito nosso? Mais ou menos. Eles têm papilas gustativas diferentes ou mais aprimoradas do que as nossas. Mas eles... Olha só. Você pensa só. Come um pão de queijo. O cachorro não fica louco? Nossa, desesperado. Então... O meu... Eu brinco assim. Todo mundo fala. Ai, qual a comida preferida do Olavo? Qualquer uma que passa da goela baixa. Então... Quebra ele, olha. É borda de pizza, frango assado. Ele ama tudo. Quando a gente fala de nutrição animal, não necessariamente você dar comida para o animal é incorreto. O incorreto... A alimentação natural está muito em alta hoje, né? Está muito em alta. O problema é que as pessoas dão uma alimentação sem procurar um profissional médico veterinário. E lembrando que cachorro não pode com os mesmos temperos que a gente coloca na nossa comida, né? Não pode. Sal. E depois você é carreto com o tipo de problema animal para o seu cachorro. Você tem que balancear. Você vai no nutricionista só quando você quer emagrecer? Está incorreto. Você precisa ir no nutricionista para entender o seu metabolismo. Um animal, quando você vai comprar ração, você não tem que pensar, ele está gordo, eu vou lá e vou no nutricionista ou vou no veterinário. Quando ele é filhote, você já tem que perguntar para o veterinário qual a ração adequada. Porque ele pode ter um metabolismo mais lento. Ele pode ter algum problema de pele que aquela ração vai influenciar. Sim. A alimentação natural está em alta, mas as pessoas estão seguindo uma linha de dar por conta própria. Você precisa suplementar. Ah, eu dou arroz, eu dou batata doce, eu dou não sei o quê. Ah, antigamente o cachorro da minha avó comia de tudo, mas o cachorro da sua avó vivia 10 anos. Vivia 5 anos. Os cachorros hoje e os gatos vivem muito mais do que viviam antes. Então, quando você pensa em nutrição, ela está totalmente relacionada a quanto tempo o animal vai viver. Tem uma raça que vive mais alguma? Ah, as raças grandes e gigantes, elas vão viver menos. Porque o sistema ósseo, o sistema locomotor delas, o metabolismo delas é diferente dos pequenininhos. Então, os pequenos vão viver mais. Eu atendo um gato em Mojiguassu que ele tem 28 anos. Ô, louco! Só que não, uma tartaruga. Mas não é um gato que você olha, nossa, 28 anos está morrendo. O gato me dá um banho. Vou fazer fisioterapia nele, ela sai correndo, reclamando. É um gato ágil. Mas tem que ter alguns problemas de saúde, porque muitos acabam perdendo a visão, ficando com problema de articulação. Ela tem artrose e aí ela faz a fisioterapia. Ela está melhor que eu. Aí, ó. Está melhor que eu, a gatinha. Olha só. Ela faz só manutenção agora, a cada 15 dias. Mas ela é reclamona, é igual o velho reclamão, sabe? Ela é, né? Viu? É igual o Maurício Peraldo. Você reclama de tudo. Qual que é a raça do teu, Laura? Meu é galgo italiano. Quantos anos dura? Não sei direito. Ai, gente, bota aí pelo menos uns 15. Pelo menos. Mas o galgo está ali nas médias, né? Raças médias. Ele é pequeno médio. Pequeno médio, né? Não, vai aí uns 12 anos. Vai. Pelo menos. Pelo menos. Já foi quanto, Laura? Hã? Já foi quanto? Seis meses. Nossa, ainda está mordendo tudo. Graças a Deus. Ele está destruindo. Está fazendo uma hora. Então, está com muita energia. Tem que gastar energia. Ele está passando igual um furacão lá em casa. Tem que gastar energia. Ele é o famoso furacão pet. Ô, Maura, mas é o seguinte. Olha, nós chamamos você aqui hoje para você falar de um tema. Por que agosto é considerado o mesmo cachorro louco? O que os nossos cachorros têm a ver com isso? O que os cachorros têm a ver com isso, coitadinhos? Então, aqui em Poços de Caldas... Não pode ser louco mais. Eles não estão tão loucos. Porque se você for olhar a taxa de castração... Porque tem tudo a ver, essa lenda urbana tem tudo a ver com o cio das cadelas. Como as cadelas entram no cio de seis em seis meses, mais ou menos, coincide com o mês de agosto. Mas todas acabam entrando junto ali? Isso. Aí, o que que acontecia? Nossa, aí, como ela disputaiava. Cadela no cio, os cachorros machos começavam a disputar e a brigar. Ficavam tudo louco. Então, a população que era, mas não tinha tanto conhecimento, falava que agosto era o mês do cachorro louco. Os cachorros ficavam loucos atrás das menininhas, né? Homem, né? Homem é assim mesmo. É, a cabeça que pensa não é a mesma que a nossa. Exatamente, não tem jeito. É somente por isso. Somente por isso. E ficou. E ficou. E então, se você vê hoje em dia, em poços, analisando poços de caudas e região, não digo, mas poços, as pessoas castram muito os cães, né? Tem uma taxa de castração um pouquinho maior. A gente vê até, teve uma diminuição dos cachorros que ficavam nas ruas, né? Ah, eu não sei que... Não sei se aí entra algum trabalho do CCZ, de remoção desses animais das ruas. Mas é muito trabalho de conscientização também das pessoas, né? E muita gente acaba pegando os cachorros que estão abandonados, que estão nas ruas, né? Tem cachorro, igual eu falei outro dia, tem cachorro que tá na rua que não necessariamente tá abandonado. Ah, ele é do mundo, né? É aquela voltinha na rua, né? Ele é do mundo. Ele tem uma casa, aí a pessoa abre o portão, porque tem cachorro que não acostuma. Ele de filhote já aprendeu a sair. Então ele vira um demoninho em casa, aí a pessoa acha mais fácil deixar ele dar voltinha. Só que a voltinha dele é o dia inteiro, né? É o dia inteiro, aí volta pra casa pra dormir. Então você olha o cachorro na rua, o cachorro tá gordo, tá com pelo bonito. Bem tratado, né? Só que ele não é de rua. Mas tem os que não voltam. Tem os que não voltam, tem os que são abandonados, né? Que aí é um crime, né? Constitui crime hoje em dia. Na minha opinião sempre foi, mas hoje tá na lei. Que as pessoas pegam os animais, ah, cansei. Tá idoso e abandona. Você tem que pensar que quando você adquire um animal, ele vai viver aí seus 12, 15, 28 anos, um gato. A gente fica pensando, como que a pessoa não cria um vínculo, um laço com esse animal? Aí de repente quando ele ficou velho, ou seja, teve uma vida de convivência com esse animal, aí vai lá e abandona. Isso pra mim não entra na minha cabeça, não. Então, mas isso é uma questão ética e de aprendizado daquele ser humano, né? Uma questão humana mesmo, né? É uma questão de educação. Por isso que as escolas são muito importantes, os pais são muito importantes. Porque uma criança que não se apega ao animal, não aprende, que tem que cuidar daquele animal, que tem que limpar onde aquele animal... Por exemplo, a criança chega em casa, você tem uma faxineira que limpa tudo, que faz tudo, ela não cria um vínculo. Então, ela não vai ser um adulto que vai se apegar àquele animal. Você é doido. Eu não consigo entender, não. Não entra na minha cabeça. Ô Laura, vamos falar aqui da Ótica Contato? Porque olha, nem todo herói usa capa. Não, os nossos usam óculos. Isso aí. Por isso a Ótica Contato preparou uma promoção super especial pro mês dos pais e você não pode perder. Olha, na compra de suas lentes multifocais, você vai ganhar na hora a sua armação. É isso mesmo. Comprou, ganhou. E detalhe, você ainda pode parcelar suas compras no boleto, no cartão ou no cartão da Ótica Contato. Sabe onde fica? Avenida Francisco Salles, 256, no centro de Poços de Caldas. Você pode consultar o regulamento na loja ou você pode entrar em contato também pra mais informações. 35-3721-5043. 3721-5043. Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço do Brasil. Manhã Show Band FM. É show. É Band FM. É Band FM. É a forma de investimentos que oferece soluções completas. Tem conta corrente sem tarifa, crédito com garantia, investimento, seguro, câmbio, cartão de crédito exclusivo do Banco Safra e muito mais. Segue a página arroba óculoscapital e lá você vai descobrir um novo patamar para os seus investimentos. Ou então dá uma passadinha lá na Ocus, Avenida Doutor Davi Benetti Totone, 252, no Jardim dos Estados. Lucas, Douglas e um time de especialistas e consultores estão te esperando pra te auxiliar aí nos seus investimentos. Muito bem, Laurinha. Olha, antes da gente voltar o nosso papo com a Maura, algumas coisas pra gente falar aqui. Você tá tomando um baile na batalha. Mentira, a Maura vai votar também. Tá tomando um baile na batalha e no Instagram, então nem se fala. Como assim, gente? O professor Alexandre falou que, como é o aniversário dele, ele mandou um voto pra cada um. Ah tá, ele tem esse direito. No WhatsApp só dá eu. Só? Só dá eu. Eu vou conferir essas mensagens aí. E por falar em WhatsApp, Laura, ontem, você lembra que a gente... Do Serrote. Comentou sobre o bairro São José, por que chamar Serrote. Aham. E foram atrás, pesquisaram. A gente gosta, é assim, gente, curiosa. Olha, a nossa amiga Nils Angela, ela falou, Hugo, existem duas histórias. A primeira é que o bairro tem o formato de um serrote. Agora a gente quer um drone sobrevoando o bairro São José pra gente conferir esse formato. O Maurício tá falando que não. Você mora lá? Ah, Maurício! É uma águia. Você consegue ter uma visão ali. Ele é um drone. Ele é um drone. Ele é um drone. E a segunda história é que as pessoas saíam de lá, né, do bairro Serrote, pra ir pedir as coisas ao redor ali da cidade, nos bairros vizinhos. E ser pedinte na gíria é ser uma pessoa serrote. Um exemplo. Ele falou, vou serrar um cigarro. Dá um cigarro, uma parada assim, entendeu? Enfim, histórias que a nossa amiga Nils Angela mandou pra gente. O nosso amigo Maurício falou que... Ele trouxe outra, disse que o São José era carpinteiro e por isso o serrote. Ah, tá. Então, assim, várias possibilidades. Acho que a gente nunca vai chegar num consenso. Nunca. Quem colocou esse apelido já não deve estar mais entre nós pra poder explicar o que que aconteceu. É isso aí. Deixa no ar, então. É. Agora a gente quer saber do bairro Bang. É, agora a gente quer saber do Bang. História sobre um bairro chamado Bang. Você manda pra gente. Santo André, né? Se eu não me engano. Ô, Laura, lá. Hoje vou na música 2. Gisele, lá do Kisizana. Mandou pra gente. Bom dia, Laura. Hoje vou de música 2. Sim. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar as músicas pra Laura votar. Que a Laura vai votar. Hoje é dia do Garçom. Aham. Cara que é parça, né? Não, o Garçom é parça, né? Garçom, ele nem é um profissional. Ele sempre faz o saideiro. Ele é praticamente... Ele é um... Um irmão. Isso aí. Vai lá, Maurício. E aí nós... Minha música. Separamos duas músicas sobre Garçom. Vamos lá. Primeira música da Laura. Maurício, ele não tá me favorecendo com o melhor trecho da música. Meu sofrimento. Achei que eu tirasse o que eu tinha. Foi ótimo. Isso, ele tá... Até mesmo se eu não me sinto na lata. E toca a escola. Se você tirar na hora do ai ai, vai ter briga, hein? Se eu se ferro já vai beber. Deixa eu tocar, Maurício. Pronto, tirou, tirou. Falando, Mauro. Isso é... Você devia ter falado nada. Que aí ele ia deixar. Aí tem a música 2, que é a minha. Maiara e Maraísa, 10%. Que gente, né, Laura? Ah, gente, a minha sofrência, a do Hugo, é... Ô, Laura, você me ajuda, Laura. Por quê? Ah, não dá. Me ajuda a te ajudar. Se eu me ajuda a te ajudar. Não, eu achei que você ia estar sem o ato. Eu queria. Eu tava aqui. Eu tava tentando. Eu tava tentando. Eu tava tentando te ajudar. Gente, é um épico chano, né? Não, mas aí... No final desse bloco, a música mais votada já toca inteira. Já, ou seja... Só tem alguns minutinhos ainda pra votar. Porém, a gente já tem algo quase decidido aqui. Juta a nós, gente. Quase decidido aqui. Vai lá no band, arroba band FM Pocos. Vota lá também. Vota não. Vota não, que o trem já tá feio pro meu lado. E aí, Laura. Ah, Laura, já desistiu. Vota não. Não desiste. Não desiste. Ana vai desistir? Não desiste. Mais. Vai até o fim. Vamos voltar com o nosso bate-papo aqui. Porque o clima pesou aqui nesse programa. Eu devia ter soltado a minha música antes de você soltar a sua, porque daí eu já ia ganhando uns votos. Ah, só quem é da Laura, eu vou votar ali. É verdade, né? Ô, Laura, vamos continuar o nosso assunto sobre cachorrada. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra Laura. Às vezes, né, o cachorro, a gente tava falando do cachorro fugir, né? Muitas vezes, o cachorro, ele não pode esperar uma brechinha, né? O dono moscou, ele foge. E muitas vezes, se o dono não for atrás, ele não volta. Isso é um fato que o cachorro não quer estar naquele lugar e que o melhor seria, sei lá, arranjar um outro dono pro cachorro. Que horror! Na verdade, quando o dono vai atrás correndo, aí que ele corre mesmo. É. No adestramento, não é a minha área. Sim. Mas o meu noivo sempre fala, no treinamento, quando ele fala, porque ele faz esse treinamento pra abrir o portão e o cachorro não sair. Porque ocorre muito acidente, nesse sentido. O problema é quando eles vão pra rua, né? Sim. Acabar o carro pegando. Sim. Então, ele é muito chamado pra fazer esse treinamento. Então, ele ensina, justamente, a pessoa não correr atrás do cachorro. Porque quanto mais o cachorro corre, mais a pessoa corre atrás e ele acha que é uma brincadeira. Mas aí, o que tem que fazer? Correr no sentido contrário. Ele treina a ficar parado. A pessoa ficar parada. Você sabe que tem raça. Você fala o nome e fala para. Não, não. Tem raça que o cachorro, ele é medroso e ele vai acabar voltando pro dono. Então, você para, porque daí o cachorro tem referência de onde ele tava. Se você sai e vai pra outro lugar, o cachorro volta pra te procurar, não te acha e já Na verdade, aí já é um nível alto de treinamento. Vou te falar. Isso aí é com o Fabiano, ele é que faz esse treinamento. Eu não sei o passo a passo. Mas ele treina pra não deixar pra o cachorro, pra pessoa abrir o portão e o cachorro fica parado. E o cachorro fica. E quando o cachorro pega 60 por hora? Ah, não. Aí você perde a dignidade pro meio do cartaz. Aí você já pode. O cachorro de volta nunca mais. Aí você não pega. Mas você já pode imprimir o cartaz com a foto do cachorro. Entrega pra Deus, né? Ô, Maura, eu tenho uma Golden. Eu até falei dela pra você em outra oportunidade. E naquela ocasião ela era filhote. Então a gente não podia mostrar que ela vazava. Aí virava aquele desespero, né? Medo, sei lá, de alguém até pegar, colocar pra dentro de casa. A gente saia correndo. Muito trabalho. Eu não sei como. Eu acho que ela amadureceu também. E talvez pelo fato da gente sempre passar uma bronca, né? Gritar. Ah, não é pra sair! Hoje a gente abre o portão, ela desce lá pro fundo de casa, fica quietinha. Espera os carros saírem, né? O portão estiver aberto fazendo alguma coisa. Ela não chega nem perto. Aprendeu. Não sei como, mas aprendeu. É, tem alguns cães que vão aprendendo, né? Eles vão aprendendo a se comportar. Tem outros que não. Tem outros que tem que adestrar. Tem outros que o adestramento também não funciona. Então o tutor tem que se empenhar. E tem uma idade, assim, né? Pro cachorro que ele pode ser adestrado, qualquer idade. Qualquer idade. Mesmo 10 anos, dá pra adestrar ainda? Dá. Depende do empenho da pessoa também. Não adianta você chamar um profissional de adestramento e deixar o profissional se virar sozinho com o cachorro. Você tem que participar. Todo o processo de aprendizado, o pai e a mãe têm que participar. Você educa seu filho durante 10 anos, você tem que participar. Não adianta mandar pra escola que a professora vai ensinar. Assim é o adestramento. Você tem que participar do adestramento do seu cachorro. Porque ele vai ficar com o adestrador uma hora. Com você ele vai passar 12 horas. Então não adianta você delegar essa função a terceiros. E o adestramento é muito importante, porque levar no veterinário, o veterinário tá lá 30 minutos com o paciente, vai ficar degladiando com o paciente. Não, ele tem que ser educado pra chegar lá e não dar trabalho. Porque sofre todo mundo. Não adianta você, não adianta você, não adianta você. E os cachorros, e os gatos também, pessoas que têm outro tipo de pet, com essa friaca. Porque daí entra todo aquele movimento de gente que coloca a roupa no cachorro, aí vem o povo criticando. Porque o cachorro tá com roupa e não pode pôr roupa no cachorro. Aí a gente vê vídeo de gente roubando a roupa do cachorro. Eu não vi isso. Você não viu? A pessoa chegou no portão, o cachorro empuleirou, ela arrancou a roupa do cachorro, roubou a roupa do cachorro. Que coisa esdrúxula. Não, ridículo. Largou o cachorro com frio, roubou a roupa do cachorro. Mas enfim, o que a gente faz com os nossos pets, com essas baixas temperaturas? Eu recomendo colocar a roupa nos que aceitam e são treinados, desde filhote, a usar roupa. Tem animal que não aceita a roupa, porque ele come a roupa, ele come até qualquer coisa que colocar pra ele. Então, você vai ter um problema, porque ele vai engolir e vai parar lá na clínica veterinária, que é onde eu trabalho, pra fazer uma cirurgia. Ai, não. Então, não adianta. O que a gente pode fazer? A gente tem que ver o comportamento do animal, ver se ele aceita esse tipo de engajamento. Se ele aceitar a roupa, eu indico sim. Meus pacientes da fisioterapia, eles usam roupinhas, eu peço pra colocar. Se ele aceita cobertor, colocar o cobertor. Se ele não aceitar, colocar ele num ambiente que não tenha tanta friagem. É, porque o pessoal costuma, às vezes, deixar determinadas raças, alguns cachorros pra fora, né? E agora, com esse frio, gente, não tem condição. Temperaturas negativas de madrugada, impossível, né, Maura? É, não. Não é plausível você deixar um animal... É crueldade, né? É difícil você deixar um animal num ambiente aberto, com as baixas temperaturas que a gente tem vivido. Mesmo porque poços tá passando por muito baixas temperaturas em recordes, em vários anos. Então, esses animais que hoje têm cinco anos, não passaram por isso antes. Eles nunca viveram esse frio, né? Eles não viveram isso. Então, eles não estão adaptados a isso. Então, eles vão sofrer. Animais que são mais idosos, têm artrose, eles vão sentir dor. Eles vão ter crise em dor de coluna, dor de joelho. Então, eles vão ter que entrar com tratamentos mais severos. Então, a gente tem que evitar esse processo. Então, se você tem uma garagem mais coberta, colocar esse animal nesse local mais reservado. Se ele não aceita cobertor, se ele não aceita roupa, entendeu? Se isso for mais fácil de fazer, é isso que você tem que fazer. Você tem que adaptar a sua rotina. Não vou indicar roupa pra todos e não acho que roupa é uma coisa inadequada. Você tem que usar o que for melhor na sua realidade. Tem cachorro que sente mais frio, né? Às vezes não tem pelo, o pelo é bem curtinho. Estar a tosa nessa época do ano, também eu recomendo. Porque uma tosa muito curta pra um paciente que é idoso e que não aceita roupinha, vai ser ruim também. E regular os horários de passeio também, né? Preferir ir no meio da tarde, que tem sol pelo menos, pra não levar nem muito cedo, nem muito à noite, né? É, tem gente que não tem muita noção, né? Meio dia o sol rachando, tá levando o cachorro pra andar 10 quilômetros, não pode. Mesma coisa, muito frio. Se tá muito cedo e muito frio, não leve o cachorro pra passear naquele horário. Espere um pouquinho, espere o sol sair. Mas também não pode ser com, mesmo estando numa, com temperaturas baixas, o sol, quando fica no sol, já aquece muito. Então, animais mais idosos não devem ficar nesse sol muito tempo. E o chão acaba ficando quente também, né? Sim, evitar asfalto, né? Andar numa grama, andar num local que não tenha, que ele não vá sofrer queimadura nos coxins. O cachorro, o gato, os animais em geral, eles mudam o comportamento no inverno, assim, no frio? Eles ficam mais recrusos, eles dormem mais enrolados e isso causa dores na articulação. O Lava, ele acorda duas vezes durante a madrugada pra esticar. Ele faz alongamento de ioga duas vezes de madrugada. Então, tá emocionante, Hugo, você precisa ver. Eu tô dormindo de picada, igual mãe, né? Mas é engraçado a gente ver como eles comem mais. Tem cachorro que, por preguiça, acaba não comendo por causa do frio, pra nem levantar, né? Não sair dali de onde ele tá, intocadinho. Mas eles ficam mais quietos no frio. Sim. É igual o ser humano, né? A gente fica mais em casa, fica mais... Ah, nós estamos fervendo aqui. Ah, vocês são exceção. Não. É isso aí, Laurinha. Vamos falar de volta às aulas? Tá voltando. Porque, olha, o maior volta às aulas do Brasil é na Papelaria Artipel. Lá você encontra tudo o que precisa pra recomeçar as aulas, tirando aquela nota 10. Tem caderno capadura universitário de Libra, de R$ 12,50 por apenas R$ 8,90. Também tem caixa de lápis de cor multicolor, com 12 cores, de R$ 10,90 por R$ 8,90. Você pode pagar com Pix ou em até seis vezes sem juros no cartão. E detalhe, quem comprar pelo site e usar o cupom PLAN10, ganha 10% de desconto. Visite as lojas. Tem loja na Rua Sisfigueiredo, tem loja na Rua Rio de Janeiro. Tem o site, que é o www.artipel.com.br. E também tem o WhatsApp Delivery, 359-8468-3833. 9-8468-3833. Volta às aulas de qualidade, é na Artipel. A gente vai pro intervalo, mas antes você vai escutar a música vencedora da nossa batalha. Eu não quero nem saber, vou até ali na volta. Temos um resultado e a gente não precisa nem falar. Hoje foi chocolate, espero que seja chocolate mais tarde. Hoje a gente se encontra 9 e meia da noite no Moro Rio. Não vem não. Manhã Show. Band FM. Band FM. A sua rádio do seu jeito. De volta, meus queridinhos. Laurinha, você tem recado especial pra gente? Porque eu e a Maura, a gente tá conversando de carne aqui, sabe? Carmen. Carne. Ah, tá. Carne. E aí eu vou falar pra você que tá aí pensando naquele churrasco de família. Maravilhoso, né? Que a gente tanto adora. E aí depois, na hora de limpar a churrasqueira, a grelha, aquele parto, né? Você curte o momento, aí depois você fala, nossa, que arrependimento, por que que eu fui mexer com isso? Só que não precisa mais sofrer. Não precisa. Não. Você vai lá na Mundiarte e vai conhecer o Mundi Grill, que é um desincrustante pra limpeza de churrasqueiras e máquinas de assar frango, a famosa televisão de cachorro. Desincrustante. Quem nunca parou e ficou olhando aqueles frangos rodando dentro daquela máquina, né, Maura? Até eu. Nossa, que delícia. Então, olha, pessoal que trabalha com a venda aí de frango assado, você que tem loja de carnes, Mundi Grill é a solução pra limpeza eficiente da sua máquina, do seu forno e da grelha. Desincrustante e eficaz pra coz... Desincrustante e eficaz pra cozinha profissional. Então, passa lá na Mundiarte, na Avenida Monsenhor Aderí de número 5, no Jardim Country Club. O pessoal lá vai te orientar tudo, vamos fazer uma demonstração, te mostrar todos os produtos maravilhosos. Mundiarte, produtos químicos, tem mais de 20 anos de experiência e te oferece uma linha completa pra limpeza e higienização com eficácia, praticidade e com preço justo. Certinho? Certinho. Tem telefone pra delivery também, 3721-8801. Muito bem, Laura. Olha, antes da gente continuar o nosso papo com a Maura, veterinária, quero agradecer todo mundo que votou na minha música. Valeu, gente. Venci 5x3 no agregado. Mas é que você tá triste, tá? Não tem problema. Hoje à noite o São Paulo ganha de 1x0 do Palmeiras e fica tudo bem. Fica tudo ok. Porque olha, aqui ó, Mauro, uma mensagem que a gente tem sobre a questão do adestramento e tudo mais. Olha, Lucas aqui, não sabia que tinha esse tipo de treinamento. Eu perdi o meu bebê, um shih tzu, por causa disso, saiu e o carro pegou na hora. Ah, que triste. Existe, existe sim. É o adestramento direcionado. Muita gente acha que adestrar o quê? Senta. Ah, o adestramento show. Eu uso esse termo, adestramento show, que é aquele que o animal vai subir uma escada. Não, gente, a gente consegue adestrar o animal pra tudo. Pra ele te obedecer, eu acho que também... Pro comportamento, pro convívio ficar saudável, né? Até pra ele aceitar o veterinário de uma forma adequada, a gente adestra. Então tudo é aceitável. Legal, Maura. Olha, eu quero saber também sobre o Júlio, o Cajorzinho. Ah, o Júlio, gente. Ele está lá ainda. Você conhece a história do Júlio, Laura? Eu ouvi falar na história do Júlio. Na última vez que a Maura veio aqui no Edmais, né, quem que era? Era eu, o Stefano ou a Bia? Era eu e o Stefano, né? A gente tentou fazer com que o Júlio seja adotado, mas a missão não foi... O Júlio já apareceu na TV. O Júlio aparece no Instagram. O Júlio toma banho de banheira toda sexta-feira. Mas o Júlio está lá. O Cajorro, ele é um privilegiado. Ele é, ele está lá. Ele é uma celebridade. Ele precisa de alguém que o ame e que entenda que usar a cadeira de rodas não é o fim do mundo. É, para quem não sabe, o Júlio é um cachorro cadeirante. Os cachorros aí que tem essa adaptação da cadeirinha de rodas, gente, normal. Ele usa a cadeira de rodas, gente. Ele é normal. Ele só usa a cadeira de rodas. E nem é o tempo todo. A gente coloca ele na cadeira de rodas. Ele passeia. Quando a gente tem estagiários, os estagiários passeiam um quarteirão com ele. Tem vários vídeos no nosso Instagram. Ele deve ser uma atração por onde ele passa. Ah, ele é super divertido. Ele é terrível e divertido. Eu sei que vocês estão procurando alguém para adotar o Júlio, mas eu tenho certeza que um dia alguém chegar lá e falar, olha, eu vim buscar o Júlio. O coração vai cortar. Vocês vão entregar o Júlio. O coração vai cortar. Então o Júlio é nosso. Mas sabe o que acontece? Nós, como médicos veterinários e profissionais, a gente sempre quer que eles sigam o caminho. Sabe? Sabe a vida? Vai fazer uma faculdade? É, segue. Chegou o momento do Júlio e ele vai. E a gente tem a Pitu, que a Pitu tinha dono. A Pitu ficou conosco fazendo reabilitação durante cinco anos. A gente fez festa de despedida para ela. Eu choro só de pensar na Pitu. Os tutores dela mudaram para Lavras. Quando eu for para Belo Horizonte visitar a família, eu vou passar em Lavras. Só para ver a Pitu. Mas ela foi, entendeu? A mesma coisa o Júlio. O dia que alguém quiser adotar o Júlio, eu vou visitar o Júlio. Mas é porque a gente tem um espaço que não é voltado para isso, sabe? Ele está lá, mas ele precisa de um tutor. Ele precisa de alguém. Ele merece também ter uma família, um convívio familiar, né? Exatamente. Ter aquela relação ali de família, de pertencimento. Sim. Aliás, que ele pertence já a vocês ali também de coração. Nós somos os guardadores dele nesse período. Lar temporário. Lar temporário. Eu tenho certeza que quem adotar o Júlio vai ser muito feliz, porque ele é um cachorro muito feliz. Ele simplesmente, porque o ser humano, ele tem essa ideia de sofrimento, porque, ai, coitado, ele está na cadeira de rodas. Ele nem faz ideia do que isso é um sofrimento. Para ele é normal. Ele é assim. Acabou. E é assim, ele vai seguindo. Ele brinca do jeitinho dele. Ele brinca. Ele sai correndo atrás da Amélia, que é outra que está lá também. Eles brincam de pegador. Tem vídeo deles brincando, se matando lá, brincando de pegador. E é divertido demais, né? É, nossa. Eu, às vezes, sento lá no jardim e fico vendo os dois brincando de pegador. E ele é terrível. Na hora que eu chamo ele para colocar ele no canil, ela vem. Ele não. Ele é teimoso. Ele está na vida, né? Ele está curtindo a doidada. Como é que é ousado? Ele é de Sagitário, certeza. Com certeza. É isso aí. Se alguém se prontificar para adotar o Júlio, entre em contato aí com o pessoal lá da Clinicão. Ô, Laura, para a gente fechar o nosso bate-papo, eu quero falar da Madepinos, porque, olha, a super promoção da Madepinos Casas Pré-Fabricadas continua. Continua. A sua casa própria está esperando você, viu? Ouça só, tem kit de casa com dois quartos, sala, cozinha, banheiro completo e manual de montagem por apenas R$ 9.990. É a sua casa própria por R$ 9.990. E de brinde, você ainda leva uma super churrasqueira. E detalhe, a Madepinos tem mais de 100 modelos de casas à sua escolha. Fechou? Acesse o site casamadepinos.com.br ou ligue 04136081313. Também tem o WhatsApp 041-3608-1212. Todos os sábados rola plantão até as 4 horas da tarde, Madepinos, os melhores kits pelo melhor preço do Brasil. Ah, a gente podia ficar falando de pet aqui o resto do dia, né? Podia. É um ser que muda a vida da gente, né, Maura? É muito divertido. É muito divertido. Tem muita história. Ô, Maura. Eu tenho um de seis meses que já está acumulando quilometragem nas historinhas. Ô, Maura, tem as redes sociais para o pessoal acompanhar, seguir, não tem? Tem. E conhecer o Júlio também. Vai lá ver o vídeo do Júlio. Temos a rede social da Gatino Fitness, né, no Instagram é arroba gatino.fitness, tem a rede social da Clinicão Veterinária, que é o hospital, né, arroba clinicão poços. Então, vocês podem seguir lá, lá nós temos todas as informações do Júlio, tem informações das especialidades que tem no hospital, dos tratamentos, vacinas, banho e tosas, farmácia. Temos tudo, né? Cardiologia, dermatologia, tudo lá. Nutrição. Nutrição animal. Felinos. Felinos. Felicão é top. Especialidade de felinos com a doutora Ana Paula, hortopedia. É porque é diferente, né? Não adianta a gente falar de gato, cachorro, colocar tudo no mesmo pacote, porque é diferente. E o hospital hoje conta com várias especialidades, porque a veterinária caminha, como a medicina, né? A gente vai se especializando e cada um vai seguindo. E lá como a gente tem um corpo clínico muito grande, a gente conversa, mas cada um tem a sua especialidade. Show de bola. Pra atender o seu gatinho, o seu cãozinho, ó, com todo amor e respeito. Com qualidade. Maura. Valeu, Maura. Beijão, obrigado, viu? Eu que agradeço. Se cuidem, porque agosto é o mês do cachorro louco e segue aí por 365 dias. Vai demorar a passar agosto, né? Vai demorar. A gente vai conseguir. Obrigada, Maura. Eu que agradeço. Abraço pra você, Laurinha. Beijo. Cachorrado que você fez hoje comigo, mas tudo bem, a gente se enfrenta de novo. Nossa, tem que ter que brincar lá em cima. Galerinha, bacalhou, hein? Valeu, gente. Beijo pra todo mundo, até amanhã. Tchau. Amanhã show. Band FM. De volta amanhã. Manhã show. Apoio cultural. Bom pastor. Tranquilidade e segurança pra você e sua família. Tchau. 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 Tchau.